Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo as primeiras notícias pra gente da polícia e a gente já começa falando, Alfredo Neto, de uma notícia que tem ganhado bastante repercussão na cidade, principalmente nas redes sociais, que é a morte de uma cadeirante em frente ao hospital aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Albert, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias nessa manhã de segunda-feira, infelizmente Ana, é o que se comenta no final de semana, é uma morte trágica que chamou a atenção dessa mulher de 59 anos, identificada como Rosânia Cândida da Silva, que tentou buscar socorro ali no hospital auxiliadora após passar mal, ela que estava em uma cadeira de rodas e após pedir ajuda ali para alguns homens que estavam na recepção e serem informados que teria que buscar atendimento à UPA, a Unidade de Pronto de Atendimento, ou ligar para o SAMU, acabou se desequilibrando dessa cadeira de rodas e caindo. Algumas das pessoas que estariam ali acompanhando essa mulher teriam feito ali algum tipo de protesto para que ela fosse atendida, mas ninguém deles ali ligaram para o SAMU e ninguém do hospital teria atendido conforme essas pessoas estavam comentando nas redes sociais, estavam fazendo em postagens. A mulher acabou tendo um mal súbito, acabou sofrendo uma convulsão e parada cardiorrespiratória. O SAMU foi chamado pelas pessoas que acompanhavam essa mulher, que estavam ali assistindo ela, tentando o atendimento. Ela foi feita uma massagem cardíaca para tentar reanimar, porque assim que os socorristas do SAMU chegaram, ali na frente do hospital, a mulher já estava em parada cardiorrespiratória. Durante 50 minutos foram tentados massagens cardíacas para tentar fazer essa mulher voltar à vida, mas sem sucesso. Ainda no calor ali da ação, na tentativa de socorrer essa mulher, o hospital, alguma médica e uma enfermeira que ficaram sabendo de que a mulher estava com a parada cardíaca ali na frente, e o SAMU estava tentando ressuscitá-la para tentar fazer as manobras e conseguir entubá-la, acabou chamando esses socorristas para que levassem ela para dentro. Mas, infelizmente, a Rosânia não conseguiu ser salva, foi a óbito ali no momento e a polícia civil foi chamada. Desde então, Ana, aí começou o problema todo. As pessoas que acompanhavam essa mulher acusando uma suposta omissão de socorro e o hospital do outro lado se defendendo de que não teria ocorrido essa situação toda. O que sabemos é que essa mulher teria chegado na frente do hospital por volta das 9 horas e 20 minutos da noite de sábado para tentar socorro, já que estaria passando mal. Após não conseguir o atendimento, por volta das 22 horas, o SAMU foi chamado porque ela já estaria em parada cardíaca ali na calçada do hospital onde ela estava. As pessoas que estavam ao lado dessa mulher, em vídeos, disseram que ela estava já inconsciente. Após ela gritar por socorro, ela acabou ficando inconsciente, caindo no solo, aonde sofreu essa parada cardíaca. O caso foi registrado como morte a esclarecer e agora será averiguado. O hospital auxiliador, Ana, só salientar, que emitiu uma nota para poder esclarecer os fatos, que desde o momento a gente começou a entrar em contato para tentar esclarecer os fatos. Em nota, o hospital informou. O hospital auxiliador se solidariza com os familiares e amigos de pacientes da Rosânia, que foi encaminhada pelo SAMU na noite do último sábado, 16 de setembro. Com relação às notícias vinculadas, prestamos os seguintes esclarecimentos. A direção da instituição adianta que não procede à informação noticiada por alguns veículos de comunicação e pessoas. Em nenhum momento, a paciente procurou atendimento junto ao hospital auxiliadora antes do ocorrido. O SAMU encaminhou a paciente ao hospital no último sábado, 16. O atendimento foi imediato e a mesma foi diagnosticada com parada cardiorrespiratória. A equipe de plantão realizou todos os procedimentos e recursos para reanimar a paciente, porém, infelizmente, ela evoluiu ao óbito. Mais uma vez, o hospital Nossa Senhora Auxiliadora segue todos os protocolos de acolhimento e triagem preconizada pelo Ministério da Saúde. Esse é o pronto-socorro. O hospital já iniciou uma apuração interna e irá contribuir no que for preciso, juntamente com as autoridades competentes para o total esclarecimento do acontecido. Nota essa que foi emitido pela assessoria do hospital após os questionamentos feitos pela nossa reportagem sobre o fato. O que sabemos agora, Ana, é que pessoas que estavam acompanhando duas testemunhas vieram até a delegacia junto com os policiais militares e a polícia civil que atendeu a ocorrência na noite de sábado e afirmaram que a vítima teria sido deixada na calçada por duas pessoas que não queriam levar a demanda para dentro, que, segundo, ela teria que buscar ajuda na UPA ou ligar para o SAMU. E que, depois dessa situação, a vítima teria entrado no nível de inconsciência, passado mal, caído da cadeira de rodas no solo, aonde começou uma crise convulsiva e, posteriormente, a parada cardíaca. Já o hospital, do outro lado, se defende dizendo que não, apenas no momento que o SAMU chegou e ela já em parada cardiorrespiratória, que foi levada para dentro, que eles tomaram ciência do caso, Ana. Pois é, Alfredo, é um caso que realmente precisa ser esclarecido por parte do hospital, por parte da polícia também. Afinal de contas, se trata de uma vida que foi perdida por falta de atendimento. Não é a primeira reclamação que a gente recebe, que é registrada, em relação a essa falta de atendimento na entrada do hospital. A gente sabe que a porta de entrada para os pacientes do SUS é a UPA, a unidade de pronto atendimento 24 horas. Mas, nesses casos em que os pacientes chegam ali na portaria do hospital, em que a situação, o estado é realmente grave, que precisa daquele atendimento imediato, não se pode negar atendimento, né? Tem que prestar o socorro imediato. Então, precisa ser apurado por que isso não foi feito, se essa mulher realmente estava precisando desse atendimento com urgência, tanto que veio a óbito, né? Então, é um caso que realmente precisa ser esclarecido. A gente lamenta muito esta situação e cabe agora, então, à polícia civil, a própria direção do hospital, dar uma explicação, apurar com mais precisão esse caso aí que a gente lamenta muito e deixa aqui nossas condolências, nossos sentimentos para todos os familiares desta paciente. A gente espera que isso não volte a acontecer, Alfredo. Mas não foi a única ocorrência nesse final de semana, né, Alfredo? A gente teve aí também uma criança, Alfredo, que acabou machucando o dedo num equipamento de uma academia ao ar livre aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. Uma criança menor de 10 anos aí, com 7 anos, estava com a mãe. Final de semana, se divertindo ali na pracinha do bairro Santa Luzia, em frente à igreja, quando, infelizmente, a criança, ao passar, segurar ali em um dos equipamentos. Ali tem tanto equipamento de ginástica quanto também brinquedos infantis. A criança acabou segurando em um dos equipamentos que é usado para ginástica de adultos e esse equipamento acabou prensando o dedo da criança, dedo esse que acabou sendo decepado no momento. Com um susto e a criança em pânico, a mãe da criança correu para o hospital regional, aonde, depois de algum tempo e uma certa demora para ser atendida, ela deslocou até o hospital auxiliadora, aonde conseguiu atendimento para o filho e o filho teve o dedo suturado. Ainda ficou a imagem da ponta do dedo da criança no local, a qual foi registrado, e uma cena bastante chocante que chamou a atenção. E muitos já foram nas redes sociais para se manifestar a favor e contra. Alguns ainda tecendo críticas contra a mãe, fazendo piadas de mau gosto com a criança, fazendo aí um certo bullying e infelizmente a gente vê que a cidade evolui, vai crescendo, vai tendo pontos de lazer e pontos novos para a sociedade. Infelizmente a gente vê as coisas evoluindo, inclusive acidentes, mas as pessoas utilizam desse momento para poder fazer chacota. E a mãe que já estava com o psicológico abalado por conta de ter visto o filho pequeno perder parte do membro e crescer já pensando o que vai ser, como vai ser, para se acostumar com o dedinho aputado, ainda vai ter que lidar com o julgamento das redes sociais a qual está sendo massacrante em cima dessa mãe. E o prefeito também já emitiu uma nota, Ana. O prefeito disse o seguinte, ontem inclusive ele publicou em suas redes sociais a seguinte nota. Infelizmente uma criança teve um acidente em um dos equipamentos de ginástica de uma das várias academias instaladas pela cidade. Recebemos esta informação com tristeza. Conforme diretores da prefeitura, não foi em um parquinho infantil. Peço aos pais que cuidem de suas crianças nos equipamentos das academias, porque como aconteceu com essa criança, não são brinquedos. Peço a toda a população que ajude a cuidar das praças, dos parquinhos, para evitar depredações. Lembro que os parquinhos instalados, as academias, já estão passando por reparos, mas precisamos do apoio de todos para evitar que os arruaceiros estraguem os brinquedos e as crianças se acidentes nos equipamentos de academia. Lamento muito o ocorrido e quando notarem algum brinquedo ou equipamento estragado, nos avisem. São muitas academias e muitos parquinhos instalados por toda a cidade e ainda estamos instalando, mas peço que nos ajude a cuidar. Disse a nota aí, publicada pelo prefeito Ângelo Guerreiro, em sua página na rede social. Realmente, tem que ter muito cuidado. A gente lamenta esse caso aí, né, dessa criança. Tomara que ela melhore o quanto antes, forças para a família. Mas realmente é preciso ter muito cuidado, não só nas academias, como nos parquinhos também. Os pais precisam estar ali atentos, né, ao lado dos filhos, para evitar problemas como este daí. Alfredo, vamos falando de outra ocorrência registrada aqui em Três Lagoas também. Neste final de semana, uma casa, Alfredo Neto, foi incendiada aqui em Três Lagoas? Infelizmente, Ana, uma cena chocante e que chamou a atenção e logo após as informações serem completadas com os depoimentos das testemunhas e também da própria vítima, ficou um pouco mais trágico ainda a situação. Uma casa humilde, de família humilde, com pouco que eles tinham perdidos no fogo A causa do incêndio, conta de problema psicológico, um trauma, uma crise nervosa, a mulher acabou atendo fogo na própria casa. Por volta das 21 horas e 45 minutos, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer ali na rua Ostianos Neves, no bairro Jardim Violetas, aonde o incêndio tomava conta da casa. Rapidamente, três viaturas do corpo de bombeiros foram ao local, mas chegando no local, o fogo já havia destruído praticamente tudo dentro da residência. Poucos foram os objetos que os vizinhos conseguiram retirar de dentro da casa. A moradora estava em estado de choque, sentada na calçada da casa vizinha. As crianças que estavam com ela estavam também na casa dos vizinhos e ninguém se feriu, felizmente. Ao prestar depoimento aos militares do corpo de bombeiros, as vizinhas e também a vítima comentou que a mesma, a proprietária da casa, seria a pessoa que teria ateado fogo na própria casa. De acordo com as informações repassadas aos militares, a vítima, a dona da casa, ela teria problemas emocionais, estaria tomando medicamentos controlados e durante aquele dia ela teria ficado nervosa e perdido o controle e tido uma crise nervosa. E nessa crise nervosa, ela acabou ateando fogo dentro da própria casa e a casa só não consumiu a família toda, porque um dos adolescentes que estava dentro da casa percebeu o incêndio e saiu gritando por socorro para os vizinhos que invadiram a casa para tentar retirar os móveis e salvar essa família que quase morreu queimada. Depois de retirar a mulher e as crianças de dentro da casa e tentar tirar algumas coisas que eles conseguiram, os vizinhos tentaram apagar o fogo, mas rapidamente as chamas consumiram o telhado e se espalhou para todos os cômodos. Foram necessários dois caminhões do corpo de bombeiros para apagar as lavaredas que destruíram a casa e uma unidade de resgate para poder fazer uma análise nas pessoas para ver se alguém precisava de atendimento médico. A mulher em seguida foi levada à UPA para poder ser medicada e agora o caso foi registrado aqui na DEPAC como incêndio criminoso em residência e será investigado pela Polícia Civil, Ana.